Temer garantiu 13 milhões para escolas de samba do Rio, diz deputado. Pessoal, dá para acreditar numa notícia dessa? Michel Temer, ele garante 13 milhões para as escolas de samba do Rio de Janeiro. Se vocês são bons leitores, vocês sabem que o prefeito do Rio de Janeiro, Crivella, ele cortou em 50% as verbas destinadas às escolas de samba do Rio de Janeiro. Por que, pessoal? Será que as pessoas entendem um pouquinho? Quando Crivella cortou as verbas para as escolas de samba, é porque não tem verba para a saúde, não tem verba para a educação, não existe verba para a criação e geração de empregos. Agora vem esse comunista. Esse comunista fala que não tem dinheiro, fala que é necessária uma reforma trabalhista, uma situação terrível que o Brasil se encontra por causa deles mesmos. Aí vem esse palhaço, esse comunista de uma figa, e doa, garante, 13 milhões para as escolas do Rio de Janeiro, sendo que tem gente morrendo em hospital, tem alunos que não estão recebendo a educação necessária, educação adequada. A segurança, principalmente o Rio de Janeiro, está uma porcaria nas mãos dos criminosos. Quer dizer, entre aspas, está na mão dos comunistas, está na mão do Michel Temer, está na mão de todos os seus capangas. Gente, vocês têm que raciocinar um pouquinho. Eu acho o seguinte, escola de samba, eu não acho certo, eu, particularmente, não acho certo. O meu dinheiro que é cobrado de imposto, que sai do meu suor, do meu trabalho, do meu bolso, ser destinado para a escola de samba. Você gosta da escola de samba? Beleza, então você vai lá, compra o que a escola de samba produz para você, passear no carnaval que você gosta. Tem muita gente que não gosta dessa porcaria de carnaval aqui no Brasil. Eu respeito. A gente tem que respeitar. Respeito é sempre bom. Mas não acho justo o meu dinheiro, o nosso dinheiro, cobrado de impostos, ir para a porcaria do carnaval, principalmente no Rio de Janeiro. Que a gente tem uma leve impressão que é dominada por muitos traficantes, pela bandidagem. Posso provar isso? Não, não tenho como provar. A gente imagina, a gente imagina, pela quantidade de criminosos que existe no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é uma cidade do crime. É pior do que a Síria. Se mata mais no Rio de Janeiro, só no Rio de Janeiro, só no Rio de Janeiro morrem mais pessoas do que a guerra na Síria. No Brasil morrem mais pessoas no Brasil do que praticamente em quase todos os problemas sociais do mundo. E aí você, que gosta do pão em circo, porque isso é pão em circo. O que eles estão te dando, o que o Michel Temer, comunista, não é diferente do PT não, tá, pessoal? Agora, o que eu não entendo, o que me revolta, é que as pessoas estão aceitando isso de boa. Isso que é mais revoltante. Cadê as pessoas nas ruas, se manifestando, tentando se manifestar contra essa podridão que está acontecendo no Brasil? Não, isso é intolerável, é inaceitável que esse governo maldito, satanista, está fazendo com o povo brasileiro. O povo brasileiro está sendo enterrado aos poucos. O governo brasileiro está enterrando a cabeça dos brasileiros aos poucos. Nós já estamos no pescoço. E os brasileiros continuam aceitando o pão em circo. Carnaval, quando chegar no carnaval, não existe crise. Todo mundo tem dinheiro para curtir carnaval, para viajar, para comprar cerveja, para fazer churrasco. Não é verdade? Então, vocês têm, o povo brasileiro, tem o que merece. Vocês, povo brasileiro, merecem tudo isso que está acontecendo no Brasil. Parabéns para vocês, que estão aceitando tudo isso de boa. só que a hora que a terra chegar na boca, que vocês começarem a perder a respiração, será tarde demais. levantem-se enquanto há tempo. porque isso é um escárnio. O que esse governo está fazendo com a sociedade brasileira é um escárnio. Isso é um verdadeiro ato satânico que eles estão fazendo com a sociedade brasileira. Dinheiro para carnaval, dinheiro para carnaval tem, mas dinheiro para simplesmente criar, pelo menos, empregos nesse Brasil, não existe. Vai lá no impostômetro, pega no seu site aí, olha no impostômetro. Já deve ter ultrapassado um trilhão de reais. Se não me engano, vai ser o ano, será o ano que mais vai se arrecadar impostos nessa porcaria desse Brasil. E o governo fala para você que não tem dinheiro? Mas tem dinheiro para garantir o carnaval? Hã? Se o Marcelo Crivella cortou a verba, é porque não tem dinheiro. Um cara que pelo menos pensa um pouquinho nas pessoas, na saúde, nos hospitais, pessoas morrendo. Bom, eu vou destinar 50% da verba do município, vou cortar das escolas de samba e vou redirecionar, vou dividir para a educação, vou dividir para a segurança. Se você gosta do carnaval, invista você no carnaval. Eu não aceito que o meu dinheiro seja cobrado de impostos seja destinado para as escolas de samba. E você também não deve aceitar isso. quem gosta do carnaval, que compre as coisas que são produzidas para o carnaval. O governo tem que garantir a segurança, ele tem que garantir a educação, ele tem que garantir a saúde nos hospitais, mas doar dinheiro para as escolas de samba é inaceitável. inaceitável, ouviu o seu Michel Temer? Michel Temer e cambada de comunistas. É revoltante essas coisas, pessoal. o que é um professor? e um professor, eu não sei se que ele tem que garantir a saúde,